Vamos falar de justiça. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Vamos a palavra de Deus. Diz assim. Diz assim. Diz assim. Amém? Quando você clama dia e noite, tem um juiz justo no céu que faz justiça por você. O segredo da fé, orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Clamar de dia e de noite. Esse é o segredo da fé que o Senhor Jesus contou. Olha que interessante, falando sobre fé. Às vezes a pessoa pensa que a fé é ter conhecimento bíblico. Acha que a fé é falar bonito. Acha que a fé é falar em língua estranha. Acha que a fé é o que você crê. Se você crê e não faz, essa fé é morta. Não funciona. Não funciona. Fé não é o que você pensa. Fé não é o que eu acho. Nada disso é fé. A fé é o que você faz. A fé é as suas obras. A fé é as suas atitudes. Porque quem crê faz. Porque quem crê faz alguma coisa. Quem crê, ele se levanta. A fé é o seu dia a dia. O que você faz no seu dia a dia. Isso é fé. É o que você faz. É a obra. Fé é o que eu faço. É o que eu faço. As minhas obras. O resultado fala o tamanho da sua fé. O resultado da Viviana. Falou o tamanho da fé dela. Conta o resultado. Conta o tamanho da sua fé. As obras falam da fé. Mas a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Se você fala que tem fé pra mim e não faz nada, pra mim você não tem fé. Fala pra mim que tem fé. Fala pra mim que tem fé e se acomoda dentro de casa, pra mim você não tem fé. Você fala que tem fé e espere que os outros façam, pra mim você não tem fé. Olha o que nós lemos aqui sobre essa viúva. Viúva antigamente era uma mulher desamparada, que não trabalhava. Eu não sei qual era a causa dela, que estava na justiça. Mas ela bateu na porta desse juiz. Ela bateu todos os dias, porque diz o juiz que ela estava importunando ele. Estava batendo na porta. Essa viúva estava indo atrás do que ela precisava, da justiça. E diz a palavra que esse juiz era juiz injusto. Iníquo. Ele não respeitava homem nenhum e muito menos temia a Deus. Então isso quer dizer que era uma pessoa que fazia o que ele queria. Não estava nem aí para os outros, muito menos pro acima dele que é Deus. Mas essa viúva, eu imagino ela batendo todo dia na porta do juiz, olhando pra ele falando, faz justiça na minha causa. Olha pra mim, lembra de mim. Eu estou aqui porque eu preciso de justiça. Eu imagino um domingo de manhã, bem cedo, uma chuva, um frio, como eu ando aqui. E olha lá. E ele teve que levantar a cama. E olhar pra cara dela. E eu imagino ele pensando assim. Eu não acredito que essa mulher está aqui. Me fez sair da cama. Me cercou. Vou ter que fazer a justiça pra essa mulher. Vou ter que fazer o que ela quer pra ela parar de me importunar. Porque já deu. Aí eu pergunto. Um dia frio, chuvoso. Você vai levantar a cama? Pra vir na casa de Deus clamar por justiça na sua vida? A fé é viva. A fé é caminha. Agir a fé. Por isso que nós falamos. Usar a fé. Agir a fé. A fé, ela tem movimento. Eu não estou vendo. Mas eu estou crendo. Existe um movimento dentro de mim. A fé me empurra. Me faz fazer força direto naquilo que eu necessito. Direto no meu milagre. Quem tem fé faz alguma coisa. E se você já fez tudo que tinha pra fazer. Aí você clama. Dia e noite. Você fez o que precisava ser feito. Então agora você vai clamar. Porque agora é a hora de Deus. É o tempo de Deus fazer. Mas você não vai desfalecer. Você não vai desistir. Você vai fazer o que precisa ser feito. Deus, ele é justo. Tu imagina alguém acamado, sem perna, ou doente, ou paralítico de alguma forma dentro de casa. Jesus disse pra Jairo, pra filha dele que estava doente, à beira da morte. Eu vou lá. Vou pôr a mão pra que ela saiba e vive. Eu vou lá. Quando tinha um paralítico que desceu onde Jesus estava. Levaram até o paralítico. Então Jesus, quando a situação era difícil. Ele dizia, eu vou lá. Mas, quando a pessoa tinha perna, vem aqui. Ia até Jesus. Porque eu ouvi assim. Não, não, na minha casa eu tenho fé. Eu falei, fé morta? Fé preguiçosa? Fé acomodada? Fé dentro de casa? E Jesus que vem aqui se quiser? Ah, Deus é justo. Tem gente que está doente e vem andando. Não, porque ainda tem perna na cara do Senhor. Você acha que Deus vai curar quem vem na casa dele se arrastando? Ou você acomodar no seu sofá? Não. Fé pra mim, senhoras, ela é morta. Se você não fizer o mínimo, que é buscar o Senhor e clamar, você não vai ser atendida. Tem que ter fé. Você tem que fazer alguma coisa. Dá pra você? Faça você. Não dá? Faça Deus na sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode esperar cair o céu. Você não pode esperar que Jesus vá bater na porta da sua casa aí. Eu quero te curar. Não. Você tem que buscar. Você tem que clamar. Fazer o que precisa ser feito. Porque a justiça que precisa você é a viúva. A viúva poderia ter ficado em casa o quê? Chorando a morte do marido? Também viúva. Ela poderia estar agarrada no cenitério ao túmulo fazendo escândalo. Ela poderia falar pra um e pra outro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas ela foi aonde do juiz. Quem pode resolver o juiz? Ela não ficou chorando. Ela não foi chorar para o juiz. Ela foi insistir, perseverar na causa dela. Ela não foi chorar. Ela foi falar, faz justiça na minha vida. Olha a minha causa. Isso é uma fé inteligente. Uma fé que faz. Não é uma fé que... Já pensou? Não, eu vou ficar dentro de casa. Deus vai se compadecer de mim. Vai tocar no coração do juiz. O juiz vai sair da casa dele. E vem aqui, padrinha de mim. Eu estou chorando mesmo. Não. A fé é revoltada. A fé, ela é diferente. Ela não é uma fé que chora. É uma fé que se revolta contra a situação. Pera aí. É injusto isso. Eu não mereço isso. Eu nunca vejo isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou lá. Eu vou resolver o que eu posso resolver. E o que eu não posso, eu vou insistir. Eu vou aclamar de noite até que Deus resolva. Não tem possível para Deus. Então, não tem possível para mim. Essa é a fé. É a fé de clamar. É a fé de ir em frente. É a fé que não desiste. É a fé que não se entrega. É a fé que vai até o fim. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda se morrer, Deus dá jeito. Jesus ressuscita morto. Está morto, levanta. Vai ressuscitar. Eu tenho um Deus no céu que ressuscita morto. Ele é o dono da vida. Ele dá a vida. E Ele tira a vida. E se Ele quiser dar de volta, vai ter que levantar. Então, eu não consigo crer numa fé morta. Numa fé acomodada. Numa fé que espera o seu homem. Sabe que é a hora de esperar? É quando você fez toda a sua parte. Você já clamou o dia e o dia e o dia continua clamando. Agora é a hora de esperar o quê? Confiando. Não vou usar a palavra esperar. Confiar. Porque enquanto você faz a sua parte, você não chega em fé. É só levantar e fazer. Quando você não tem o que fazer, você precisa dar fé para crer que Deus vai fazer. E vai movimentando a sua fé e claração. E quando não tem mais o que fazer, agora você fala assim. Eu confio. Graças a Deus. Eu te dou por ter feito. Porque eu creio que está pronto. Eu vou chegar. Eu vou ter a resposta. Eu vou lá e vai estar pronto. É assim. Primeiro você faz a sua parte. Depois você usa a sua fé. Deus faz a parte dele. E por último você confia e recebe o seu nome. Aí você não precisa de mais fé. Não, não. Eu só preciso da glória. É só glorificar a Deus no testemunho. É só isso. E é. Essas etapas. Não tem o glória a Deus sem você se esforçar. Sem a tua fé. Sem você levantar e andar. Não tem. A fé, ela tem movimento. A fé é o que você faz dia a dia. Não me usa a fé hoje e amanhã fica morrida. E fala pra mim que vai terminar porque não vai ter um dia se você usar a fé. Deus é contigo. No outro dia se você morrer e você é duvidosa. Deus não é contigo porque você não é mais com Ele. Deus é comigo porque eu sou com Ele. Deus é contigo porque você é com Deus. Mas o dia que você achar que não precisa ou sentar. Meu Deus. O milagre vai pra longe. Porque é movimento. Conforme você vem pra Deus. Deus vai pra você ir a fé assim. Quanto mais você age a pé, mais perto está o seu milagre. Cada vez que você senta é como se o milagre estivesse mais distante de você. O que você precisa fazer, faça. O que você não pode fazer, peça pra Deus fazer cama de dia e de noite. Deus ainda realiza milagres. Ele não mudou. Jesus é o mesmo. Ontem. Hoje. Eternamente. Ele não mudou. Ele está disposto. Sabe o que é essa campanha? Justiça de Deus. Vou mostrar aqui pra vocês. A campanha da justiça ou o símbolo, muitas vezes, da justiça, além da balança, que é o equilíbrio, é o martelo batendo em cima de uma madeira. É o martelo. Quem é o juiz que pega esse martelo e bate? O próprio Deus. Ele é o juiz justo. A palavra diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. E se Jesus é o advogado e Deus, o teu pai é o juiz, como é que você vai perder essa terra? E mais uma coisa. Quando eu orei a esse respeito, que eu vi o martelo batendo na madeira, eu tive uma visão muito linda. A madeira. Jesus morreu no madeiro, crucificado. E eu vi, em visão, ele no madeiro, quando ele foi esmagado pela injustiça. Quando o sangue dele foi derramado pela injustiça. Ele foi esmagado pela justiça, pra justificar, pra te dar a vitória, pra te fazer justo. Ele morreu na cruz. Ele foi esmagado no madeiro, pelas nossas injustiças. Ele chorou o sangue dele, pra te purificar, pra te justificar. E pra fazer justiça na sua vida. É como se Jesus, ele estivesse naquele madeiro e fosse esmagado com um martelo de injustiça. Pra jorrar o sangue, te justificar, te fazer justiça. Tornar você limpo. Perdoar os seus pecados. Levar suas dores. Sarar as suas infernidades. Tirar o castigo e trazer a justiça na sua vida. E ele pegou toda a afronta, tudo que o diabo fez. Toda a cédula que era contrária à sua vida. Tudo que o diabo falou que você não ia conseguir. Tudo que estava amarrado, preso. Tudo que estava ruim. Tudo que te faz sofrer. Tudo que te faz chorar. Que o diabo escreveu uma lista. Jesus tomou-o na mão dele e cravou no madeiro. E cravou na cruz. Pra te dar liberdade. Isso é o que Jesus fez. Te deu um alvará. E colocou na chuva a porta. Dizendo que está livre. Recebeu justiça. É assim que está escrito. Está escrito, pastor. Está escrito em Colossenses. Está escrito isso. Que Jesus nos deu um alvará. Contra a cédula que era contrária à nossa vida. Quando Ele mesmo foi propiciação pelos nossos pecados. E derrubou o seu sangue puro. E derrubou o seu sangue puro. Levando a nossa mancha pra lavar. Purificando, justificando, deixando você livre. Fazendo justiça. Ainda que você não mereça. Mas se você clamar dia e noite. É pela graça. É pela graça. Se você fala assim. Eu mereço. Mas você fala que eu não sei de sofrer. Eu creio que Jesus fez naquela cruz. Clame. É justo o que você está passando. É justo as lágrimas que você tem derramado. É justo ter uma família sofrendo. É justo você sofrer dessa forma. É justo o que você está passando. É justo essa doença. É justo um casamento destruído. É justo um filho nas drogas. É justo um marido bêbado. Você casou pra ter um marido. Você não casou pra ficar sozinha. Isso não é justo. Você não pôs filho no mundo. Pra ser a destruição do seu sofrimento. Isso não é justo. Você não pôs filho no mundo. Pra viver sofrendo. Isso não é justo. Não é justo. E se não é justo, lute pela justiça de Deus. Essa é a palavra aqui. Essa. A Bíblia é sabrada. A palavra de Deus. É o manual da sua vida. Aqui está a promessa. A herança de Jesus pra você. E a herança dele é justiça. É fruto de justiça. Você tem que tomar posse dessa palavra por herança. Pra que ele faça justiça. Corra atrás dos seus direitos. Seus direitos estão aqui. Tudo que você precisa estar aqui. É seu direito. Toma posse do seu direito. E fala pra Deus. Faz justiça na minha causa. Faz justiça na minha família. Faz justiça. Senhor, porque eu não aguento. Eu preciso de um advogado. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de um juiz justo. Eu preciso. E quando você aclamar dia e noite. Assim como está escrito. Olha o que nós lemos. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. De pressa o Senhor fará. De pressa o Senhor fará. Em Romanos está escrito algo. Deus não poupou o seu filho. Por você. E agora qualquer coisa que você vai pedir. Deus não vai te dar. Ele não poupou o filho dela por amor a você. O que você precisa. Deus vai bater um martelo pra você. Ele entregou o filho dele pra morrer por você. Como ele mandaria qualquer coisa que você pedir. Só que você precisa aclamar. Você precisa andar. Você precisa pedir. Você precisa bater na porta. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa orar. Você precisa se levantar. A justiça é sua. É pra você. Então levanta você. Não espere que alguém te carregue no colo. Não espere que os outros façam. O que você precisa fazer. É necessário que você faça alguma coisa. Você precisa ter fé. Você precisa se revoltar. Eu não ligo. De pegar a causa de alguém aqui. Orar de madrugada. Eu não ligo. De tirar uma semana minha. Orando por uma causa de uma pessoa. Eu não ligo. De levantar meia noite. Ou três horas da manhã. Pela vida de alguém. Ou por uma causa. Só que é difícil. Eu levantar e a pessoa dormir. É difícil. Eu orar e ela tá no Netflix. É difícil eu sacrificar. Enquanto ela dorme. É difícil eu usar a minha fé. Enquanto ela espera deitada. Acorda. Deus é justo. Se eu oro. A bênção é pra mim. Não é pra você. Ora também. A fé que funciona é qual? A sua. A fé que funciona é a sua. E a minha. Associada com a sua. É uma potência. Vamos juntos. Mas só pra mim. Vai funcionar pra mim. Agora se você fizer a sua parte. E eu junto. Pegar e falar. Vamos na fé. Eu te empurro. Eu te ajudo na fé. Você vai ver a potência. Do milagre chegando. A justiça chegando. Por isso que quando alguém me mandar alguma coisa. Eu falo. Vamos orar. Ora daí que eu oro daqui. Não. Pastor Luciana. Pode orar comigo. Eu vou usar. Vamos falar. Se eu oro daí. Eu oro aqui. Não me força. Vamos orar junto. Se eu oro daí. Eu oro daqui. Vamos orar. Vamos orar. Por quê? Porque eu preciso fazer ela andar na fé. Eu preciso fazer ela mover a mão de Deus. Porque se eu não ver a mão de Deus. Só se eu implorar. Falar. Se eu misericórdia. Eu imploro. Não por ela. Por amor a mim. Como a irmã fez. Aí Deus faz. Mas até quando? Será que o Senhor acha a minha fé na terra? Saber que termina assim. Esse versículo. Digo-vos. Que depressa lhes fará a justiça. Quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará a fé na terra. A fé. O segredo é a fé. A fé sem obras é a morte. Faça o que precisa fazer. E eu te chamo para essa campanha. Para quê? Para que eu amar dia e noite. Pela sua causa. Ele morreu. Jesus. Foi esmagado. Para fazer justiça na sua vida. Toma posse do que ele fez na cruz. Toma posse disso. E haja a sua fé. Clamando dia e noite. Faça o que precisa ser feito. Vai atrás. É impossível. Caminha. É impossível. Continua fazendo. É impossível. Deus disse que é possível. Por favor. Acredita que Deus não erra. Acredita que essa palavra é verdadeira. Acredita que ele quer fazer o melhor para você. Que ele deu o seu filho. O único para morrer para você. Ter a vitória. Amém? Você crê? O único para morrer para você. 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 Vamos lá.